Fala galera de boa! Muita gente me perguntou como que eu fiz essa edição Tá aqui o antes e o depois, antes e depois Então eu resolvi gravar um vídeo ensinando passo a passo dessa edição Como que eu fiz todos os detalhes Então se liga no vídeo que tá show de bola Então vamos lá! Essa é a foto original Vamos começar a edição aqui pelo painel básico Eu vou abrir um pouquinho a exposição Pra ganhar mais detalhes na foto, né? Ela tá muito subsposta Vou diminuir um pouco os realces Mas não vou diminuir muito porque eu quero essa área aqui Bastante clara Pra fazer uma invasão de luz posteriormente no Photoshop Vou abrir um pouquinho as sombras Eu vou acabar perdendo contraste Abrir também um pouquinho dos brancos E fechar os pretos pra devolver um pouco desse contraste Aqui em vibração e saturação eu vou aumentar um pouquinho os dois Eu já expliquei aqui no canal qual a diferença entre os dois Aumentar um pouquinho os dois Aumentar um pouquinho os dois E vou pular aqui pra curva de tons Na curva de tons, aqui onde tem RGB Eu vou clicar e vou mudar pro canal do azul Se o seu Lightroom não tem isso Clica nesse botãozinho aqui, ó Que você vai mudar Você vai mudar o modo aqui de ver as curvas de tons Então clica em RGB Muda pra azul Pega esse pontinho de cima e desce Pra adicionar amarelo nos realces E pega esse pontinho aqui, ó De baixo Sobe pra adicionar azul nas sombras E já pula aqui pro painel tonalização dividida Nos realces eu vou colocar um tom quente E aumentar a saturação Nas sombras eu vou colocar um tom mais frio Então beleza Basicamente é isso A edição no Lightroom é isso, tá Vai ficar assim meio opaca mesmo Porque a gente vai finalizar essa foto no Photoshop Então aqui eu aperto Ctrl E E essa foto vai pro Photoshop Beleza Aqui no Photoshop A primeira coisa que a gente vai fazer É adicionar um efeito de curvas Você vai aqui no painel ajuste E procura o ajuste de curvas Ou você vem aqui embaixo, ó Clica e escolhe curvas Show de bola Aqui, ó Nos meus tons eu vou subir E aqui nas sombras Eu vou fazer um ponto E descer pra ganhar mais contraste Vou adicionar um filtro agora Que é o filtro de fotos Cliquei E por padrão ele vem aqui no filtro De aquecimento 85 Eu vou mudar pro filtro 81 Que é um filtro mais amarelado E vou aumentar um pouquinho aqui, ó A intensidade Deixar em 40% Vou vir em pesquisa de cores E adicionar aqui, ó O primeiro ajuste Que é o 2strip.look Adicionei ele A foto ficou um pouco esquisita Mas tem calma Porque a gente vai mudar o modo de composição Aqui tá em normal Você vai clicar e escolher luz indireta Escolher luz indireta Você vai baixar a opacidade A opacidade aqui tá em 100% Você clica e arrasta E diminui pra 50% Só quero a metade Da intensidade desse ajuste Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou no Google E vou pesquisar a palavra flare Que eu quero fazer uma invasão de luz Vindo dessa região aqui, ó Aqui no Google Eu vou digitar flare Vou em imagens E vou procurar uma imagem Com fundo preto Achei essa imagem aqui, ó Mas essa aqui tá bem mais interessante Então eu vou baixar essa imagem E vou jogar pro Photoshop Cliquei e arrastei Vou jogar aqui pro Photoshop Vou só aumentar um pouquinho o tamanho Vou posicionar nessa região Aperto o Enter E vou mudar o modo de composição De normal Vou colocar em divisão E tudo que era preto da minha foto sumiu Agora eu vou diminuir a opacidade Deixar em 50% Que é antes e depois Pra ficar uma invasão de luz bem bonita E pra finalizar Eu acho que o tom de pele dela Tá um pouquinho avermelhado Então eu vou adicionar um ajuste De matiz e saturação Vou mudar aqui, ó De principal Pra vermelhos E vou diminuir um pouco Da saturação do vermelho Mas assim, bem pouco mesmo Aqui, ó Menos 12 Só pra tirar um pouquinho Desse avermelhado da pele dela Então aqui no Photoshop, ó Antes Depois Eu poderia trabalhar aqui Com Dodging Burn Tratamento de pele Uma colorização mais avançada Mas pra postar foto no Instagram logo Eu fiz somente isso Não tem segredo Tudo que eu fiz na foto Eu mostrei aqui E agora vamos ver a foto original E a foto finalizada Vou dar um Ctrl S Pra essa foto voltar pro Lightroom Como um novo arquivo Então tá aqui a foto finalizada Aqui era a foto com a edição no Lightroom Deixa eu redefinir ela Então tá aqui, ó Foto original Foto finalizada Foto original Foto finalizada Então se gostou Deixa seu like E se não for inscrito Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra receber os próximos vídeos Não esquece de conferir os links Aqui na descrição Tem muita coisa bacana E também me segue lá no Instagram Que tem dicas exclusivas Sobre edição de fotos O meu Instagram é Underline Bruno Fotos Então digita lá Me manda uma mensagem Bora trocar uma ideia Então é isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri